E tamo de volta com mais Dragon Age Origin Bom, é o seguinte galera Nós pegamos o Shale no vídeo passado Na DLC The Stone Prisoner Ele é tão baixinho né, é engraçado Nós vamos tá fazendo agora algumas missões, side missions que tem aqui Algumas não dá pra fazer, essa eu vou entregar Essas daqui também não dá pra fazer ainda Essa daqui tem que entregar Eu vou tá entregando algumas missões em Denerim E vou tá dando início a mais uma DLC The Warden's Keep, que vai dar uma armadura muito massa pra gente Vamos lá Vamos tá levando o Shale, vamos inaugurar o personagem, Shale Ahn, Alistair Que é um Warden né E agora eu não sei quem eu levo Se eu levo a Morrigan ou vou levar a Leliana Vambora Pra abrir baús e tudo mais Let's go Vamos primeiro em Denerim entregar Porque lá tem as três coisas né A comitiva dos magos A missão de entregar a parada E os Blackstone Irregulars Se eu não me engano No caminho deve ter algum combate pra gente fazer Enquanto a gente chega lá Vocês dão like no vídeo Comentem E é isso aí mano Vai ficar faltando pouquíssimas Missões pra fazer Vai ficar faltando só o Warden's Keep E a outra DLC aqui Mas eu vou tá fazendo nesse vídeo Apenas a Warden's Keep Uai, não tá andando não pessoal Ih, tava bugado ali Vamos conversar com o pessoal da comitiva Olha o barulho que o Shale faz Ele faz barulho de pedra quando anda Beleza, ganhei um dinheirinho Agora a gente vai lá no bar Entregar a próxima missão Que é esse bar aqui perto Depois a gente vai lá no Pérola Que é o outro bar Entregar Uma outra missão Pro pessoal dos Blackstone Irregulars Vamos lá Ah, tem um baú pra abrir aqui também Eu finalizei aquele favor que você me pediu Ah lá, ó Reconhece Me dá a recompensa Dinheirinho Que que tem mais pra fazer aí? Tem mais uma missão Testemunha falsa E inrastreável GG Leliana Cadê você, hein Leliana Dinheiro Um machadão De duas mãos Vambora Tem mais alguém dos Blackstone aqui Deixa eu ver Ah lá Completei mais uma Não tem mais nenhuma pra pegar aqui Bom O que fica faltando agora São os lugares que a gente não desbloqueou Um pedaço de denerim Tipo Hour of Denerim Stage Royal Palace The Alien Age Fort Dracon A gente não liberou ainda Então Depois que a gente liberar A gente faz as missões Simbora Não tem nada Não tem nada que eu queira comprar aqui As flechas Para os personagens Pouquíssimas flechas A gente consegue comprar, né Não é todo NPC que tem E nem faz tanta diferença Vamos ver se tem missão Vamos ver se tem missão da igreja Não tem mais missão da igreja Provavelmente vai ter novas missões da igreja Quando a gente chegar em Osramar Mas a gente não vai estar fazendo Osramar Nesse vídeo aqui Vamos lá Vamos direto Para Warden's Keep Soldier's Peak, não é? Quem não tá ligado Esse cara é um ancestral De um pessoal que morava nessa fortaleza Que servia de murar É... Fortaleza para os Grey Wardens Antigamente, né? Caramba Pelo sangue de Andraste Como você achou esse lugar sozinho? Você não me acreditaria se eu lhe disse Ok Só me conta Ele sonhou com essa passagem Por que você não mencionou antes? Eu não queria que você pensei que eu era uma luna No antigo Simpleton Eu tenho minhas mentes sobre mim Mas o suficiente Eu vou te seguirei De uma distância Esse lugar tem o sangue de morte Eu espero que há problemas lá atrás Olha O Alistair faz umas piadas legais Aqui a gente vai estar catando uma boa armadura Para continuar nossa build de Arkane Warrior O Alistair faz um Foi uma visão! O lugar é assombrado com uma visão, né? O véu é fino aqui. A torre dos magos era assim também. É o que separa o nosso mundo do mundo dos demônios. Caramba, doido! Aparentemente, na visão que teve aqui do passado, os Wardens foram cercados por um pessoal que massacrou eles. Acho que eu vou vir aqui desse lado aqui primeiro. Uma estátua? Ok! Uma nova quest! Aprenda mais sobre a história de Soldier Skip. Você aprendeu parte da história. A história de Soldier Skip, capítulo 1. Eu vou estar lendo para vocês tudo, tá? Porque é importante. A base dos Grey Wardens em Soldier Skip foi construída no meio da Era Gloriosa. Várias décadas depois que o segundo Blight acabou. Antes disso, os Grey Wardens em Ferelden ficavam residentes em castelos e fortes que pertenciam a nobres generosos. O comandante dos Wardens, Gaspar Asturian, desejava uma fortificação, um quartel-general fortificado, onde suas forças pudessem treinar e viver. Ele planejou que Soldier Skip seria uma cidade autossustentável, né? A derrota dos Ark Spawns e o Archdemon Zazickel ainda estava fresca na mente do povo de Ferelden. E muitos estavam dispostos a doar dinheiro para o comandante e suas forças. Soldier Skip ficou completa em 10 anos e dedicada ao Criador. Caramba! Vamos estar lendo todos os pedaços da história de Soldier Skip, que é interessante, mano. O que que tem aqui nessa fumaça aqui? Caramba! Do nada uma... I'll get on it! I'll get on it! Eita! Mais demônios! Mais demônios! Eita! Vou tacar bola de fogo ali nos esqueletos. ... HIST direito! Mano, são cadaveres de Wardens! Você é doido? Tem mais ainda? Vamos tacar uma boleta de fogo ali. Vem pra cá, Shell. Eu vou fazer aqui... Uai, eu perdi mana, doido. Pera aí. Eu perdi mana por causa da flechada deles. Que tá tirando o meu Shimmering Shield, né? Que gasta mana. Contratar o inferno ali. Cara, o Shell é forte demais. E dá um dano da porra também. Beleza, morreu a maioria. Como eu tava falando, o nosso golem é muito forte, cara. Só que tem um problema. Ele tá com uma luva de ataque. Deixa eu ver aqui. Que dá dano de veneno. Eu tenho que trocar. Vou colocar essa daqui que dá electric damage. É, a que dá electric damage é melhor. Porque a que ele tá... Não tá dando dano nos esqueletinhos. Um soco dele dá dano, o outro não. Hehehe. Gozinha. Olha! Um crossbow, cara! Pena que eu não vou usar esse crossbow com ninguém. Não tem mais nada aqui. A gente já fez todo o combate que tinha pra fazer aqui. E aí, Levi? Ah, ele não fala mais nada. Bom, vamos subir. Deu pra ver que o grupo tá bem forte, né, galera? Não sei se vocês perceberam. Eu vou ativar a flaming weapon, porque só tem esqueleto aqui. E eu não quero ter que gastar bola de fogo em... Em campo... Em lugar fechado. E aí, eu vou ativar... Você ia me arrelar... Eu vou ativar a umaelua. O que é? O feminina? As minhas bandidas estão de acordo com esse assunto, o comando. Não há mais valo para o menino do que a aliança do Erlas. Eu vou me lempar o que eles são guardens. Men, eu não vou mentir para você. A situação é forte. A stressedia está forte. A coroa está treita. A coroa está vazia. E a coração está vazia. Mas nós somos guardens! Darkspawn flui quando escutam nossos corpos. Arxdemons morrem quando escutam nossos corpos. Então, nós estamos para descanso a uma esposa humana? Não! Eu, por um, nunca vou desistir. Eu, por um, nunca vou desistir apenas para dançar em Arlen's galhos. Então, eu proponho aqui e agora, em estes galhosos, em que as gerações de nossos irmãos estavam vigilantes contra o Darkspawn e o mal. Que nós enviamos um mensagem para aquele maluco. Em este lugar sagrado, os homens fortes, os homens fortes, estavam defiantados. E eu gostaria de morrer do que submeter à tiranha. Caramba! Essa era a tataravó desse cara. Ela era a líder dos Great Ordens, mano. O rei Arlen já era um tirano? Não é muito conhecido do rei Arlen. A guerra de sucessão que seguiu a sua morte. Isso foi um pedaço de trabalho. O rei Arlen já durou quase uma década. E quase derrubou o Denerim no palácio. Muitas histórias foram perdidas. Mas, talvez, há respostas para isso dentro. Mas, eu dei o suficiente. Liga-se, meu amigo. Cara, foi muito foda. O discurso da líder dos Guardiões. Declaração de rebeldia? No posto, ele está escrito Nesses chãos, o sangue de homens virtuosos ficaram contra o tirano. Eles ficaram de pé e desafiaram a tirania por liberdade. E morreram. Está assinado pelos Great Ordens que estavam aqui no cerco do rei Arlen. Eu vou ler o nome dos caídos. Capitão Milo. Capitão Milo. Capitão Milo. Shower. Trower Lopez. Derek Jorley. E Jason do Arco Longo. Longbow. Alan. The Quilber. Marty. O Cartógrafo. Alan The Quilber, o Cartógrafo. David, o Silencioso. Dustin, o Daltônico. Ebinger. O criador de bois. Sparrow, o Feral. Sir Graham. O que não cansava. E Jason, o Argonauta. Ah, esse aqui é o nome... Aparentemente é o nome dos desenvolvedores do jogo em alguma maneira, né? Eu não vou ler tudo, não. São os nomes dos... Eu vou estar só passando aqui. Pronto. Aparentemente é o nome dos devs, cara. Só pode. Vamos lá, vamos entrar aqui. Nossa, que bicho é esse? Ele usou um miasma na gente, cara. Eu matei ele. Tadinho. Tadinho. Esse bicho morreu muito rápido. Esse arcane horror. Horror. Horror, 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 horror. Bilhete. Uma carta de ban. Alguma coisa. Uma carta de ban. Matwing Wolf. Sofia. War Huan. Família inteira foi massacrada. Até mesmo as crianças. A linhagem de Huan não existe mais. E... É... No caso, o Ducado pertence à coroa. De agora em diante... Arland acredita que Huan estava plotando contra ele. Huan criticava o rei. Hum... Entendi. Criticava o rei. No... No que o rei ia longe demais, né? Seu cérebro tá cheio de loucura. Ele busca a coroa. Igual um homem se afogando, tentando se agarrar. Sofia, eu lhe imploro, nos ajude. Se nada for feito, mais irão sofrer. Seu humilde servo Wolf. Caramba, então o cara que fez um cerco nos Grey Wardens não era apenas um cara... Não era apenas um cara... Que não gostava deles. Ele tinha massacrado uma família inteira também. Comandante... Atla. Será que a gente vai encontrar... A gente vai matar todos os comandantes dos Grey Wardens aqui? Machado de batalha. Machado de batalha. Acho que a gente vai matar todos os comandantes aqui em... Zumbificados, né? Mais um bilhete. Soldier Speak não é mais do que... Não é mais aquilo pelo que barganhamos. Tem uma magia sinistra trabalhando aqui. Os homens estão vendo coisas e não conseguem discernir entre pesadelo e realidade. Os caídos retornando à vida nos atacam de novo e de novo. E somos atacados por criaturas das trevas igual aquelas como nunca vimos antes. No entanto, a responsabilidade... Seja lá quem for responsável por tentar nos destruir... O exército do rei e os Grey Wardens. Caramba, mandem ajuda. Não aguentamos muito tempo, comandante Atlar. Então... Seja lá quem fez isso aqui. Queria destruir os dois. Tanto os Grey Wardens quanto... O exército do cara que atacou eles lá fora. Agora é melhor do que depois. Deixa eu ver... Rapaz... Toda vez que eu entro num lugar desse, eu acho que vai ter briga. Machado. Eu não sei se vocês percebem quanto vocês jogam jogos meio antigos. O level design era muito mais legal, né? Tipo, não que as coisas sejam feias hoje em dia, né? Mas os caras pensavam mais nos detalhes porque o hardware não era potente. Então não tinha mundo aberto. Eu aramei com ele esta vez. Eu também furiava sobre isso. Você está funcionando uma Performance. Eu estou parecendo uma Mua! Rapaz Esse aqui era o arquivista, mano Esse aqui era o arquivista Dos Grey Wardens Vamos ler o livro O livro está Queimado Você consegue entender Uma palavra e só Não A porta não vai abrir, arquivista Tudo está feito A verdade deve ser contada O que importa? Nós mortos A grande rebelião é tão perto A morte aqui A stillbirth Nós deveríamos ter feito Ordens não deveriam Onde não deveriam Onde não deveriam Ir e princes Caramba, mano Uma rebelião Vai contra tudo Que os Wardens Defendem Talvez encontremos Mais respostas Lá dentro Aparentemente Aquele Warden Aquele velho Ele estava Barricando a porta Até contar a verdade No livro dele Aparentemente Os Wardens Fizeram uma rebelião Contra um rei No passado Depois do segundo Blight E alguma merda Aconteceu Ah lá História de Soldier Skip Capítulo 2 Maluco Eu vou ler tudinho Enquanto Ela se aproxima Dos 60 anos Rumores Vagam por aí De que a corrupção Na comandante Dos Wardens No sangue Dos Asturion Está começando A tomar forma De acordo Com relatórios Daquela época A comandante Experienciava Pesadelos Vívidos Aterrorizantes E ouvia Nomes Sendo sussurrados Em cantos Da fortaleza É dito Que a Astúria Passava horas Trancada sozinha No salão Da base Murmurando Consigo mesma Embora Ninguém fosse capaz De entender O que ela estava Dizendo Muitos também Acreditavam Que Astúria Começou Em segredo A traçar um plano Para expandir A fortaleza Adicionando Passagens secretas E alcovas Para Tudo para Se proteger Das sombras Que perseguiam Ele Quer dizer Ele ou ela Não entendi Pera aí É Tudo Sombras Que o perseguiam Eu pensei Que fosse aquela Mulher lá Do começo His name No caso É ele Astúria É ele No caso Sombras Que o perseguiam Ninguém sabia Se Astúria Era capaz De completar O seu projeto Porque A sua Deterioração Tinha começado A se tornar Óbvia Para qualquer um Que passasse Tempo suficiente Com ele 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 foi Rapidamente Substituído Pela Comandante Frida Halvik Astúria Foi levado Para Osramar Onde ele Assumiu O chamado O último ritual De um Grey Warden E foi Para sua morte Com honra É Quando um Grey Warden Fica muito velho Galera Ou quando O O Tente O veneno Que está no sangue Dele Toma conta dele Ele tem que Assumir O chamado E ir embora Para as Deep Roads E morrer lutando Porque senão Ele vira um Dark Spawn É Quando você Um humano Fica muito tempo Infectado Com aquele sangue Dos Dark Spawns E ele sobrevive Como um Grey Warden Ele vai se transformando Em um Dark Spawn Eventualmente A mente dele Não aguenta E ele tem que Ir para as Deep Roads Que é um local Que nós vamos conhecer Provavelmente No próximo episódio Sai da frente Filha da puta O cara Na minha frente Pera O que tem aqui Make them pay For every inchman Hold the flank Avanas We need you Contraste's blood What? More Avanas Whatever it takes Press them Press them now No I command you Fight the king's men Bull So much death Suffering And oh yes Blood The veil is torn now Your soul is mine Avanas Acolides Retreat now The battle is lost Avanas Caramba Esse mago Deles Avanas Ele Ele Utilizou Demônios Para poder Defender a fortaleza E acabou Perdendo o controle Deles Vamos lá Porra Caramba Curaram ele de novo Cara mano Curaram o maluco Eu não consegui matar ele O pessoal vai morrer aqui Doido Vamos lá Acho que é a melhor coisa Que a gente faz Cura O Shale Vai morrer O Golem Não tem nada Que eu posso fazer O Golem Vai morrer Não tem nada Que eu posso fazer Mano O Golem Morreu Meio O Golem O Golem O Golem O Golem O Golem O que é isso? O que é isso? Não sei como eu estou conseguindo Os wardens não proíbem blood magic Eles fazem o que for pra vencer Caramba, todo mundo caiu no chão Que merda, né O Shale não usa poção Agora que eu me liguei, né Vai ter que usar, né Aqui Deixa eu ver aqui Eu não tenho Eu não tenho Como é que se diz É... Poção Eu vou ter que ficar com a vida baixa aqui Por um tempo Caiu um item novo Que item é esse que caiu Winter's Breath É um cajado novo Então foi tudo culpa dos magos Que fizeram cagada aqui, né Se não tivessem usado blood magic Não tinha dado merda Eu não vou mais usar flaming weapon, não Tô ficando sem... Mana Eita Eita Tem um jarro aqui Raspberry Que que é isso? Ah, mais um Sobre a história de Soldier's Peak Vamos lá Capítulo 3 Depois da morte de Astúria Os rumores e teorias se tornaram Inacreditáveis Um mais ridículo Do que o outro Um dos mais... Um dos rumores mais ridículos contados sobre Astúria Envolvia Uma princesa élfica Da... Da... Do Lore Que ele tava tentando ressuscitar em um ritual secreto na câmara Usando magia de sangue E a comida favorita da princesa Raspberry jam Ah, tá A parada que a gente pegou A comandante Warden Frida Lançou uma investigação Nos planos secretos De Astúria Mas foi incapaz de Descobrir qualquer evidência Em Soldier... Que algo tivesse sido mudado Em Soldier's Keep Comandante Comandante Halvik Declarou que os rumores sobre Astúria Ficassem só na memória E que ninguém Ficasse repetindo eles Por aí Quem fosse repeti-lo Seria punido Caramba Então a história foi silenciada Ô louco Censura Alexandre de Moraes Ah, o que que tem aqui? O que? Ela tá viva Ah Quem é você? Ah, me fale Cara Como assim, velho? Tem algo da Real Sofia Dentro de você? Cara Levy temo que sua vovó Foi possuída E por que eu deveria Confiar em um demônio? Ou might Strike me down If my terms offend A fool This one would be To betray The warden Ah Me fa... Acordo, cara Acordo com ela Me fale Sobre seu acordo Você não pode ser Você não pode ser Seria Não há nada Não há nada Deu comandante Dryden Ela é possuída Você deve Fletchling Deu 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 Não 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 posso Deixar Um demônio Livre Pelo Mundo Aí Ah E o que Exatamente Você fará Quando for Livre Não Não Você tá louca Eu não vou fazer acordo com você não Eu nunca faria acordo com um demônio Tá louco Sair pelo mundo Vamos dar fraqueza nela Weakness Cura Leliana Leliana quase se foi Sai do mini Porra Tá de sacanagem Leliana Porra 30 Dois 20 20 20 20 23 22 23 23 23 24 24 25 26 26 26 Beleza, eu vou ter que usar uns Negócios de cura aqui Eu não vou ficar fazendo acordo com o demônio não, cara Ela queria sair pelo mundo Ficar livre, se alimentar O quê? Olha esse set Deixa eu ver aqui Warden Commander Fire Resistance Nó, pera aí Estamina Maluco Só o elmo que eu tô Que eu tô, que é ruim, né Esse Heavy Dragon que eu tô É bem ruim, mas a fadiga desse Não, esse elmo que eu tô é bom Deixa eu ver se o O do Alistair Ih, ele não tem força pra usar não O set O Dragon Scale Eu vou pegar força com ele Olha só, mano O set da Warden Commander Cara, eu não vou fazer acordo com essa Com essa doida não Deixa eu falar com esse cara aqui A vovó dele tava viva, né Vamos ler o livro Diário de Sofia Dryden Nossa, eu vou ler tudo Eluviesta Dia 21 Está feito Os nobres Estão puto com o Irlande Irlande Nariz chato Crianção Irlande Que não andou até fazer Até fazer 15 anos Até 50 Seria 50 anos, né Irlande Blá, blá, blá É gente reclamando desse tal Desse Irlande, né Os Os Czaros acreditam que ele era um 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 Merda Mas tem algo nos olhos do menino Que me aterroriza Ahn Dez Molhores Isso aqui são os meses, né Ahn Eu observei a possessão demoníaca De um quarto em cima de Forte Dracom Não, uma Nossa, eu li possessão demoníaca Eu sou um idiota Eu observei uma Processão De um quarto Em cima do Forte Dracom Ahn O regente Me queria Queria me prender Por traição Quando minha única culpa É ser verdadeiro com o meu país Verdadeira com o meu país E com o meu coração A A língua do meu guarda Era muito solta Soltou com Um presentinho Um anel de rubi E me disseram que os Bans estavam lutando Pra reverter minha sentença Ahn Eu irei orar Mas não tem nenhuma esperança de que Não Eu não irei passar a jeta Ahn Dois ferventes Ahn Ah O drug seria a bebida A bebida Era como fogo Mas eu sobrevivi Chorem por mim Porque eu sobrevivi Ah, ela fez o Ela virou uma Grey Warden Ela bebeu a parada E sobreviveu, né Ahn Eles deviam Eles deviam ter feito Um Um fim limpo Pra mim Eu devia ter morrido Como uma lady Os A maior dos Drydens Não viver Pra se tornar Essa monstruosidade 19 Matrinalis Chega Eu não vou mais perder Meu tempo Com essas Lamentações de mulher Morte Seria fácil Mas O destino Achou digno Me poupar E eu vou aproveitar Essa chance Os Grey Wardens São um exército E o velho comandante Está fraco Eu vou inspirar Os Wardens E a Arlande Vai se arrepender Do dia que poupou Minha vida Ahn Então ela tinha um problema Pessoal Com um dos caras Na história Eles já eram inimigos Antes dela se tornar Uma Grey Warden Aparentemente Vamos lá Eita Cheio de bicho Cheio de bicho Vou tacar Eu vou tacar Uma boleta de fuego Lá Morreu tudo Cara Ei O Alistair Pisou na trap Desarma Leliana Leliana Eu tenho Quais armas Aqui que eu peguei Eu peguei Um crossbow Que a Leliana Não vai usar Um cajado Que eu não vou usar Embora seja Tier 7 Armadura Eu já tenho Todas aqui A do Wade O Alistair É quem vai usar Mas ele ainda Não pode Eita Vou ficar de suporte Aqui Taquei fogo No Alistair E no Shale Então Caramba, agora que eu vi O Shale tem um gritão Em área, que é esse gritão aqui Ah, não dá pra usar Em qualquer inimigo Pera aí Esse gritão aqui Maluco, ele Estuna os bichos em área, é muito maneiro Os bichos ficam tudo estunados ali Tem um livro aqui pra ler, tem Ability Notes Isso parece ser uma velha pesquisa do Mago Avernus Elas detalham uma série de experimentos Tem Letra de médico Day 32 Subjeto não responde ao estimulado Testamento do dolor Não descobriu nada Só três subjetos Day 82 Se eu puder me reproduzir O que foi o sucesso da noite O sucesso da noite Electricidade é apenas um catalyze O sangue é o chão Day 97 Energia e sangue As aplicações repetidas Duplicaram os resultados Eu conjecturo que o sucesso Pode ser induzido alquimicamente Mas não há mais Subjetos Se eu só tivesse Um mais Ou um doze As coisas que eu poderia fazer Caramba Aquele Mago lá fez experimentos Avernus Vamos abrir o livro aqui Anotações de Avernus Atente nos permite sentir os Dark Spawns No caso é o veneno que os Grey Wardens bebem Quanto mais sobrevivemos com ela no nosso sangue Mais potente ela se torna Infelizmente Essa corrupção eventualmente vai acabar com o Warden Com o tempo Ela devora ambos a mente e o corpo Deixando nada Mas E se elas E se E se a corrupção pudesse ser impedida de se espalhar E contida de alguma maneira E se o Warden pudesse se tornar mais poderoso Sem que o poder matasse ele O quão grande esse poder seria Se é suficiente para parar os demônios O ritual O ritual da união é cruel Nós nos entregamos Para o sangue dos Dark Spawns Da maneira Mais óbvia Morremos da corrupção Alguns morrem da corrupção imediatamente Afinal de contas O veneno Nos mata Tem que ter alguma maneira de refinar Essa Esse 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 join Essa iniciação Isolando o verdadeiro poder Que tem no sangue dos Dark Spawns E deixando pra trás o mal Que está nos Que nos mata né Eu posso sentir a corrupção começando a Acabar com o meu corpo Eu não posso sucumbir Tem muito trabalho pra ser feito Embora minha mágica Tenha sido capaz de parar o inevitável De parar a corrupção se espalhando né Mas não pararam completamente Estou começando a ouvir coisas Até mesmo acordado Uma voz mais A voz mais linda do que qualquer outra Me chamando Das profundezas em meus sonhos Eu vejo a cidade negra E Eu sou atraído pra ela Tem algo lá Uma resposta Para esta 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 corrupção Essa corrupção que compartilhamos com os Dark Spawns Maluco O que que é isso aqui Uma poção Noxiosa Parece ser resultado Dos experimentos De avernos Ela permite bloquear Um potencial Escondido No seu sangue Se você beber Rapaz Eu vou beber Uma dor Se espalha pelo seu corpo Mas tem poder Nessa dor Você tem acesso A novas habilidades Que habilidades Que habilidades Olha só Caramba Blood Magic Caramba Eu consegui Blood Magic Bicho Eu Hahaha Pera aí Eu consegui Blood Magic Ah Não tem nada pra falar com o Alistair Eu pensei que ele fosse falar alguma coisa Mano Eu consegui uns feitiços de Blood Magic Literalmente É Blood Magic isso Deixa eu ver umas paradas aqui Ah lá Ah lá Ah lá Doido É o sangro Pra recuperar a mana Que merda Cara Caramba Blood Magic Ele tá vivo ainda Ele tá vivo ainda Você ainda tá vivo Você ainda tá vivo Você ainda tá vivo Eu vi esses experimentos Eles foram necessários Qualquer ferro Qualquer iota De informação Que poderia Defear Os demônios Foi justificado Como guarda Você deveria saber Como você sabe Que eu sou um warden Ah Cara Soldier's Peak Deve ser limpa Dos seus demônios Acredito Essa deve ser A primeira prioridade A única prioridade Eu tô aqui Pra recuperar A base Dos Grey Wardens Um objetivo Admirável Mas Para conseguir Isso Os demônios Deve ser Cotados Para sempre Eu devo Ou não Deixar Você viver Mas O Magus É um warden Também Eu quero respostas Eu quero respostas Como você Sobreviveu Tanto tempo Me diga O que aconteceu Aqui Cara Como que Arland Era um tirano O que aconteceu Com a rebelião Você praticou O Blood Magic Nos Nobres Caramba Esse cara É tão ruim Quanto os demônios Que a gente enfrentou Você devia saber Que chamar tantos demônios Era uma má ideia Talvez Mas Era um survival Há meses Eu preparo Os círculos E pesquisar As profundas Doutes Dois A comandante A comandante Você é o culpado De tudo isso Tem coisa Que não se faz A comandante A comandante Dryden Sabia dos demônios Caramba Mano Você sabe Como tudo isso Terminou em Tevinter A cidade A A cidade negra Os Darkspawns Como você sabe Que a igreja Tá errada A hora das perguntas Acabou Até os demônios Estarem mortos Somos aliados Caramba Mano Esse velho É Ah lá Mais um capítulo De Soldier's Peak Vamos ler Vamos ler o capítulo 4 Teve um mistério No entanto Que persistiu E esse mistério Perturbava até mesmo A comandante Halvik Quando o comandante Asturian Foi pro chamado Das Deep Roads Ele não tinha Em suas mãos Sua espada Asturian's Might Forjada por ele Por anões Nem passou Sua espada Pro seu sucessor Ou algum Grey Warden Enquanto alguns Mantiveram Enquanto alguns Pensavam que Asturian Tinha simplesmente Destruído Sua espada Outros acreditavam Que ele tinha guardado Em algum lugar Em Soldier's Peak Um jovem Warden Disse que Asturian Uma vez Pegou ele pelo ombro Olhou pra ele Disse A espada Vai se Vai A espada Vai Vai lembrar você Do que é ser um Warden Fale seu juramento Pra mim Quando as sombras Virem Você precisa dizer As palavras Isso nunca ficou claro Caramba Então O comandante Ficou doido E sumiu Com a Com a espada dele Não tem nada aqui Vamos descer Atrás do cara Lá O cara foi na frente Da gente O O maluco Doido Lá Caramba Ele foi na frente Ah Ele tá aqui Vamos lá Vai ter demônio No meio do caminho O que a gente faz O que a gente faz Beleza Eita Vários demônios Da raiva Vamos petrificar um Vamos petrificar um Explodir Ou não Vou dar regen Pra Leliana Ou eu uso Eu vou usar Blood Magic Vou usar naquele ali Olha o debuff Olha o debuff Ah lá Sacrifiquei metade Da minha vida Pra ganhar Pra ganhar mana Com Dark Sustenas Eita Eita mano Esses demônios Da cinza São fortes And vastos Não Eita Caréra Eita Ah Eu no Não Ah Não Não Eita Uh A Ah Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que acabou Caramba Todos os demônios já eram na torre Durante a luta desativou minha habilidade As habilidades de... De... De mago elas ficam bugadas Tem que ativar e desativar pra elas voltarem ao normal Vamos lá Ahn... Sua pena é a morte pelos experimentos Você não pode Caramba, doido É... O passado não oferece redenção Só o futuro For so long I was focused on the past On answers But I think I would have been better off Had I stayed at home Enough of that though I find myself at a loss I find myself at a loss You've got a whole fortress now I suppose I should start plying my trade again I might use the peak as a base of operations So many bandits about But none would dare come here Nice place to store trade goods You, of course, will get a sizable discount You, of course, will get a sizable discount Looks like we're done here A demonic invasion thwarted A warden base safely rescued We do good work I will miss this base It was infested with spirits and undead But it had no birds Not a single one of those malicious Spiteful little demons Completamos, galera Master of the Peak Essa foi a DLC dos wardens Ganhamos a roupa do Avernus Que melhora a blood magic Ganhamos o... O cajado dele O item dele não é muito bom Mas eu preferi matá-lo Um cara perigoso desse Não... Não pode deixar vivo, não Ah lá Você achou uma velha pintura Do tempo do comandante Asturian Vou recitar o juramento dos wardens Apareceu um baú Será que a espada dele tá aqui? A espada dele tá aqui A espada dele tá aqui Caramba, mano Um cinto E a espada dele é Asturian Might Quest cumprida, né? Conseguimos O que é isso aqui? Estranho, né? Bom, acabou a DLC Essa é a DLC dos wardens Limpamos a fortaleza de bicho E a espada vai ficar com o Alistair Enfraquece Dark Spawns Em volta da gente Asturian Might Vai ficar com ele E quando eu tiver Como utilizar o set Do Wade Eu vou utilizar com ele Quanto de força ele tem O Alistair 40 Ele vai conseguir usar O set do Wade Deixa eu ver aqui Acho que o set do Wade Precisa de 42 GG Ele não pôde nível Infelizmente Vamos descer Vamos finalizar Esse episódio Do jeito certo É isso, galera Não tem mais nada Pra gente fazer aqui Não tem mais Nada Pra ser feito aqui Vamos ir embora Voltar pro nosso acampamentinho Cara, eu peguei Blood Magic Eu nem queria Mas eu peguei GG, mano Cala a boca, cachorro Porra Vamos encantar a arma Aqui, rapidão Não, peraí É o filho É o Enchantment Enchantment Cadê? O machado Do Alistair Tira Tira E Asturiamite Spell Resistance E Fogo Aí sim, doido Pronto Bom, eu vou encerrar por aqui Nesse episódio Nós fizemos a DLC Dos Wardens Que é do caralho Eu gostei muito Da história Pegamos a melhor armadura Pra gente Acredito eu Que diminui a fadiga Que a gente tem Aumenta a regeneração De estamina Andamento dando Backstab Ela é muito boa E é isso Deixa eu ver esse cinto aqui Melee Critical Chance Reduzir a hostilidade Isso aqui é bom Fora isso Não tem mais nada Aqui na DLC Pra gente fazer, galera E a gente vai se ver No próximo episódio Acho que no próximo episódio Eu vou estar fazendo A Ozramar Eu vou estar indo Pra cidade dos anões Né Obrigado por terem assistido Comentem aí, mano Vocês teriam deixado A comandante sair viva? Eu nunca teria deixado Aquele demônio sair vivo Pelo mundo, cara Fui Não tem mais nada Não tem mais nada